Pra você que quer know-how, pra você que quer qualidade, pra você que é uma empresa que está há 54 anos no mercado, eu quero que você preste atenção nesta imagem. Olha o tamanho do estoque, por isso que tem muita mercadoria pronta entrega, né? Exatamente, tem mais de 5 mil metros quadrados esse depósito, que é enorme. É enorme, por isso venha conferir de pertinho. Agora, dê uma olhadinha aqui no DuraFlor. A gente vai falar do DuraFlor, que tem acessórios originais, né? Exatamente, preço à vista em 5 pagamentos, imperdível. E esse é a pronta entrega, você viu lá o depósito, né gente? Você viu o estoque deles, aí vale a pena. Aqui você tem também capete bandeirante, comprou mais que 40 metros quadrados, e você vai levar aspirador, portátil de presente da Carpetxpress. Agora, dê uma olhadinha aí, que tem lã na promoção também, né? Você tem que contradecer na loja. Vem na loja, você não vai se arrepender. Você vai ver o preço, você vai sair daqui felicíssima. Revestimento pra parede e teto do Uraual, tem também tapetes lindíssimos aí pra você conferir. De segunda a sexta, às 8h às 18h, sábado das 9h às 14h. Qual o endereço? É Rua dos Americanos, 185 na Barra Funda, a próxima vinda é Paquembu. 3879-5177. Chame um consultor aí na sua empresa, na sua casa. Você será muito bem atendido. Vale a pena Carpetxpress? Aqui tem. Bem que tem.